Deu completo acesso ao coração do Pai Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O Pai que separava já não separa mais A luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar e fazer o Seu nome grande E Te dá o louvor que é perdido Estamos nós aqui Jesus em Tua presença reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós Que nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava já não separa mais A luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar e fazer o Seu nome grande E te dá o louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui A minha alma A minha alma engrandece ao Senhor Meu Espírito Meu Espírito Se alegre Deus Meu Salvador Pois com o poder Tem feito grandes coisas E com misericórdia Demonstrado amor Santo Santo Declare Santo 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 É Senhor Senhor Santo 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 É Senhor Tem enchido nossas lâmpadas Tem enchido nossas lâmpadas Tem enchido nossas lâmpadas Maibas Mas Tente